O que é isso? O que é isso? O Edilio perguntou, e o Edilio? Hã? Está perguntando do Edilio. Esse aqui é o Edilio. Não, o Edilio, o Edilião, o Edilio. O Edilio? Está para Araraquara. É, foi aquele grandão que pegou o pé de cabelo, esse piloteiro. Não, não para Araraquara. Está em Araraquara. O Edilio, o Edilio. O Edilio. Ele mora em Araraquara, Edilio. Não, não mora em Araraquara. Araraquara é muito pra lá, né? É. Caralho.